Fala galera, prazer, sou o Arley Gonçalves e agora neste canal a gente traz também um teste relacionado ao i5-4430S Este teste é realizado pelo próprio jogo, teste de benchmark, tá? Pra contar ali os quadros por segundo Lembrando que o i5-4430S é um processador de quarta geração dos processadores Intel Core É um processador com quatro núcleos e quatro threads A frequência base desse processador é 2.70 GHz e o turbo máximo podendo alcançar até 3.20 GHz, tá? Lembrando então que a placa de vídeo utilizada neste teste é uma GTX 1050 de 2 GB da Zotac Bora pro teste, estas são as configurações que a gente usou neste teste E agora sim iniciamos o teste de benchmark do GTA V E agora sim, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.